O Nick Walker fez um vídeo no canal dele do dia de alimentação que ele tem. Faltando 5 semanas pro Olympia, ele tá trabalhando com o Justin King no lance da cintura dele na questão de exercícios. O Justin King tem uns biohacking e um deles é bloquear a luz azul e utilizar esse tipo de óculos aí que o Nick Walker tá utilizando. E nesse vídeo é muito curioso que o Nick Walker mostra várias refeições, como se fosse assim, Ah, isso aqui é refeição 1, isso aqui é refeição 2, mas parece que ele gravou tudo na mesma hora. E ele gravou com o celular, não tá tão legal o enquadramento, tá saindo, não aparece ele todo o tempo todo. Ele tá com umas queimaduras de sol muito fortes, ele falou que foi assistir um jogo com o Matt Jensen e ele não tava acostumado a tomar esse sol forte da Flórida. E aí basicamente ele usa arroz, jasmine, frango, creme de amendoim, uns blueberries. Quase todas as refeições são baseadas nesses alimentos. Mas a informação mais relevante que tem esse vídeo é que o Nick Walker falou que ele não vai mostrar o físico dele até o Olympia porque ele quer chocar, ele quer trazer algo novo, ele quer trazer algo diferente. E a gente tá num momento que tá todo mundo mostrando os físicos, todo mundo arrebentando. A cada atualização do Derek, você olha e fala, meu Deus, o que tá acontecendo no mundo? Esse rack aqui, as pernas do Derek, cara, chamaram muito. Olha isso, o tanto de músculo nessa região que parece uns blocos de cimento. Todo mundo tá mostrando o máximo que pode. Samson Dauda também está mostrando tudo que pode. Essa foto aqui, claro que essa foto aqui tem filtro. Fica claro que tem filtro. Acho que poucas pessoas hoje não utilizam filtro no Instagram. Tá sob uma luz extremamente adequada, uma luz muito dramática que melhora bastante a sua qualidade. Só que não tem, por melhor que seja a luz e o filtro, você não tem como construir volume. Você não tem como construir definição, nem vascularização. E ele tá aqui muito definido, muito vascularizado. Ele tá muito bem. Então tá todo mundo mostrando, o Nick Walker escolheu não mostrar. Não tem problema nenhum com isso. E aqui a gente vê uma comparação feita pelo Ruiz, The Best Bodybuilder. Claro que a luz é totalmente diferente. É uma luz de palco que não valoriza tanto. Mas isso aqui é o Samson. Provavelmente no Arnold. E a gente vê como que a luz do palco não valoriza. Não seria muito mais legal ter uma luz assim? Não sei. Eles falam que é difícil fazer tecnicamente. Também não sou profissional nisso. Mas a opinião de fã aqui é que aqui fica um físico muito mais legal de ser visto. Pontos que a gente pode mostrar nessa foto, nessa comparação que são interessantes. O físico evoluiu, ele tá maior. Aparentemente ele já tá nesse momento mais seco do que ele tava no Arnold. Porém, teve uma outra mudança no Samson, que foi a pose. Percebam? Ah, eu não sei se a gente ia conseguir pegar. Tá cortadinho, mas olha o pé dele. Dá assim, ó. Olha o pé dele. No Arnold, ele tá fazendo a pose, apoiando a perna de trás. E deixando essa perna aqui mais flexionada. Pro femoral ficar mais penduradinho. Aqui ele já mudou, fez estilo Dorian. Já cravou essa perna no chão, cravou o quadríceps. Já mudou bastante aqui pra valorizar a panturrilha dele. E reparem que a posição de tronco melhorou muito. Tudo bem que essa pose aqui, aí ela pegou ele meio diagonal. Mas reparem na linha do oblíquo. Ó, a linha do oblíquo, ela vem aqui. Aí ela vai pra trás. Aí ela volta. Ela faz praticamente um S. Porque o Samson, ele é um cara que tem uma hipermobilidade na transição da coluna lombar com a torácica. Então essa barriguinha fica protusa. E quando ele não consegue, ele tem dificuldade também por ser muito grande e não tem tanta mobilidade. Pra segurar uma mão na outra aqui, ele tem que se curvar pra frente. Ele tem que flexionar a coluna. E ele flexiona a coluna nessa região. Então, cravando aqui esse abdominal e baixando o peitoral. Por isso que fica esse Szinho. Essa curvinha aqui que acompanha a coluna. Então, essa borda dos oblíquos dá pra mostrar pra gente como que tá o posicionamento da coluna. Ou estava a posição da coluna do Samson naquele momento. Reparem aqui como é mais reto. Ó, como todos os gominhos, tá um em cima do outro. Empilhado. E ó a linha de oblíquo. Empilhada. Ou seja, ele melhorou a sua mobilidade e ele melhorou a sua pose. É tipo o problema que o Bruno Santos tem nessa pose aqui. O Samson, aparentemente, conseguiu fazer um ajuste mais legal. Eu quero falar rapidamente pra vocês aqui do Aminopowder 10 da Growth. Minócios essenciais, incluindo os BCAA. Excelente opção pra fazer aí shake intra-treino. Pra manter a sua musculatura nutrida. E um bom aporte de minócios essenciais aí no timing correto. Vai amplificar a sua resposta hipertrófica. Além de propiciar aminoácidos. Que são aí os blocos primordiais da construção e hipertrofia muscular. E como sempre, né pessoal. Aminopowder 10 da Growth. Custo-benefício maravilhoso. Extrema qualidade. Corre lá agora então no diasprimentos.com.br. Garante o seu. Meu sabor preferido é o de limão. E não esquece o meu cupom. Cupom CHAIN. Pra fortalecer o projeto. Quando você comprar na Growth. O cupom CHAIN. Você tá apoiando quem apoia demais aqui o canal. Pra continuar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês. Saiu um treino de pernas do Bumster. Lá na caverninha dele. Calor pra caramba lá, né. Aqui ele tá fazendo um belt squat. Primeiro exercício. Codidaço. 9, 10 placas. Profundo. Negativas ali de 4 segundos. Ele vem enfatizando isso. Ele falou nesse vídeo que esse foi a maior variável que mudou. E a excêntrica, ela na teoria gera mais tensão no músculo. Na teoria, assim. Falando de maneira bem simplista, tá rapaziada. E isso teoricamente gera mais estímulo hipertrópico. Na realidade não é tão bem assim. Tem estudos que mostram ali um pouco do contrário. Mas o Justin King pediu. Faça negativas de 4 segundos. Qual que é a maior mudança nesse sentido. Que eu posso falar como treinador e como atleta de experiência. Quando você faz essas negativas controladas. Você controla muito a transição da negativa pra positiva. Da excêntrica pra concêntrica. E você evita aquele tranco naquele momento lá embaixo. Onde tem estruturas que estão bem estendidas. Subem muita tensão. Então imagina um supino com halteres. O cara desce rápido. Ele vai parar lá embaixo. Estendendo seus tendões, ligamentos, tecidos moles. Pra depois fazer uma transição mais elástica. E subir o peso. Isso ajuda no momento ali. No impulso. Ajuda a realizar umas repetições a mais. Etc. Mas essa transição acaba sendo mais... Vamos dizer, um pouco mais arriscada. Quando você faz uma negativa de 4 segundos. Te permite que você faça uma transição. Da excêntrica pra concêntrica. Com mais segurança. E é justamente isso que o Bustard quer. Ele quer algo mais seguro. Ele quer evitar lesões. E é claro que fazer excêntrica de 4 segundos. Diminui muito a carga. Ou a capacidade de gerar força. Ou a capacidade de utilizar mais sobrecarga. Naquele exercício mais peso. Só que o Bustard. Mesmo assim. Ele é forte que nem um touro. É mais forte que um cabrito. E mesmo assim. Ele consegue ter muita força. Tá muito calor na Flórida. Vocês percebem que ali. Ele treina em um ambiente aberto. É um galpão. Que a porta fica aberta. E tem muito ventilador. Você vê os ventiladores lá em cima. Você vê os ventiladores. Tipo do Coleman. Ali do lado. Chega um momento que ele sai da área de treino. E entra um pouco no escritório. Que é uma salinha fechada. E tem ar condicionado. Ele fala assim. Cara, tá muito calor. Eu não tô aguentando. Eu vou me refrescar um pouco aqui. Pra depois voltar. E isso leva ele a dizer que. Por esse motivo. Por estar muito calor na Flórida. E ele tá sofrendo muito nos treinos. Que ele não vará. As suas últimas 4 semanas de treino. Na sua academia. Ele vai fazer lá no CT da Raw Nutrition. Que é um CT climatizado. Com ar condicionado. Etc. E vai permitir que ele renda. Muito mais por lá. Então. Informação interessante. E mudança relevante. Em relação ao Buster. Conta aí pra mim o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Já já eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu. E aí. Obrigado.